Aqui é o Clube Fauna, estamos comemorando mais um dia mundial dos gravadores e estamos mandando nosso cumprimento aos nossos amigos da Argentina que vocês possam se sentir abraçados por cada um de nós. Surpresa pra vocês! Com o Brasil Guiado Clube! Com prova, garra e determinação A minha auto-clube fauna vai mostrar sua missão Com crise somos vozes, sempre prontos a lutar E nada desse mundo poderá nos avalar A minha auto-clube fauna A minha auto-clube fauna